Hora do esporte, o Cametá enfrentou o Paissandu no Parque do Bacurau e foi derrotado dentro de casa. A partida terminou em 1 a 0 para o Paissandu. A partida entre Cametá e Paissandu no Parque do Bacurau foi de muito impasse para as duas equipes. O lance perigoso do Cametá veio aos 9 minutos, quando Gustavo invadiu a área bicolor. Mas como a prece é inimiga da paciência, o goleiro Diogo Silva foi esperto e bloqueou a chance do gol do Mapará. Logo em seguida, nesse lance, começou a repercussão. Vendo o replay do vídeo, é possível ver o que seria a pênalti nessa jogada entre Leandro Villela e Kiko, que não foi marcado pelo juiz, o que causou indignação dos torcedores do Mapará. No primeiro tempo, o Papão foi mais ativo dentro de campo, que de ataque quase abriu o placar aos 12 minutos. Além disso, Vinícius Leite cabeceou para fora após Robinho cobrar escanteio. O primeiro tempo terminou em 0 a 0. Já o segundo tempo começou com o Paissandu abrindo o placar aos 2 minutos. Nicolás aproveitou o cruzamento de Robinho e cabeceou balançando a rede do Mapará. Pouco tempo depois, Vinícius Leite entra em cena novamente, que de cabeça teve a chance de dobrar o placar bicolor, mas a bola acertou o travessão. Placar final, com a meta a 0, Paissandu 1. Sabemos que foi um jogo bastante difícil, mas hoje o Paissandu saiu com a melhor e você teve a oportunidade de abrir o placar. Difícil, por causa do campo, mais uma vez. O cara não tem a capacidade de cortar pelo menos a grama, ninguém está exigindo um tapete, uma arena de Série A de brasileiro, mas o mínimo de respeito para o profissional cortando a grama. Então, por isso que o jogo se torna difícil para todo mundo, não só para a gente, como para eles também, mas feliz pela vitória, isso que importa. A gente sabe que foi uma partida bastante difícil contra o Paissandu, mas é trabalhar para a próxima vez, é sair melhor. Boa noite, a gente trabalhou muito, muito intenso essas duas semanas que a gente teve de período de carnaval, dois períodos. Creio que a gente tem que melhorar muito ainda com o professor que está trabalhando aí nessa semana com a gente. E agora manter a cabeça fria e trabalhar mais ainda que a história vai chegar. Você entrou em campo já jogando bastante, né? Mas infelizmente não deu para a equipe do Cametá, não é a tua opinião, ali onde estavam os 10 líderes. Infelizmente a gente fez uma grande partida diante de uma grande equipe que é o Paissandu. Infelizmente a gente não saiu vitorioso, mas é continuar trabalhando forte que a vitória vem. Olha, nós até fizemos uma partida bem competitiva para o que nós estávamos fazendo anteriormente. Nós conseguimos competir contra um grande do estado que é sempre candidato a título e que é uma equipe que foi preparada verdadeiramente para essa competição. Eles ficaram 40 dias numa pré-temporada e nós tivemos que refazer uma mini pré-temporada no meio da competição. Mas está de parabéns, porque já houve crescimento em relação àquilo que nós começamos a apresentar no começo do campeonato. E com esse resultado, o Paissandu chegou a 16 pontos, manteve a liderança no torneio estadual, já o Cametá, por sua vez, estacionou nos 6 pontos. Caiu para a oitava colocação, para a oitava classificação geral, voltar a campo no próximo domingo, dia 25 de fevereiro, contra o Bragantino. O jogo será aqui no Parque do Bacurau, a partir das 16 horas. E como a gente viu aí na reportagem, o juiz não percebeu uma possível marcação de um possível pênalti a favor do Cametá. E para você, torcedor? Você, torcedor do Mapará, foi pênalti ou não foi? Deixe os seus comentários aí nas nossas redes sociais.